Meu nome é João Negreiros, tenho 22 anos, sou formado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e nesse ano sou um dos trainees da Votorantim, especificamente trabalho na Votorantim Energia e primeiramente é um grande prazer para todos nós conversar com vocês, candidatos do processo seletivo da turma de trainees do ano que vem. Hoje a gente está fazendo essa conversa focada especificamente nos candidatos que vão para as vagas da Votorantim Industrial, Votorantim Energia e Votorantim Siderurgia e vocês por terem chegado até aqui, terem enfrentado todas as etapas virtuais, já são de fato vencedores. Eu ano passado estava na mesma posição com vocês, da mesma forma assistindo esse videochat e eu sei o quão importante ele foi para o meu processo seletivo para entender um pouco mais a Votorantim e de fato, na etapa presencial, conseguir mostrar para gestores, diretores o porquê fazia sentido de fato me tornar um dos trainees da Votorantim. Então parabéns mais uma vez. Em termos de números, para vocês terem uma noção, a gente começou o processo com mais de 20 mil inscritos e agora todos vocês já reduziram bastante esse funil e a gente está com um número de 325 candidatos. Falando especificamente em Votorantim Industrial, Energia e Siderurgia, a gente está com um número em torno de 95, concorrendo para 9 vagas. Dentre elas, 6 para Votorantim Industrial, 2 para Votorantim Energia e 1 vaga para Votorantim Siderurgia. Como um todo, hoje a gente tem o foco de apresentar um pouco melhor do Grupo Votorantim, entrando em algumas especificações sobre os nossos negócios e também começar a abrir um contato com vocês para falar do programa de desenvolvimento que é realizado no Grupo Votorantim. Então a gente sugere que vocês enviem perguntas, questionamentos, focados muito em aspectos da cultura do grupo, como é o nosso dia a dia, de fato, como é trabalhar na Votorantim. E questões um pouco mais operacionais, sobre questões de passagens, etc. A gente sugere que vocês enviem via e-mail. Então podem mandar para o endereço votorantim, arroba 99jobs.com. E aí por lá a gente pode sanar essas principais questões. Então justamente para poder fazer esse bate-papo agora, eu queria convidar o João Miranda, diretor-presidente do Grupo Votorantim, para conversar um pouco melhor com vocês a respeito do nosso grupo e do programa de treinamento. E aí Bom, boa tarde a todos, candidatos ao programa de treinamento da Votorantim. Meu nome é João Miranda, sou diretor-presidente da Votorantim Industrial, que é a holding de todos os negócios industriais da companhia. Eu queria começar por dar os parabéns a todos vocês por ter chegado até aqui. A gente sabe que é uma pauleira. O João, que me antecedeu, deu algumas dicas aí agora há pouco para vocês do programa, próximos passos, etc. Passou por isso, comentou que passou por isso. Eu passei por isso, talvez há um pouquinho mais de tempo atrás, talvez uns 30 anos atrás, eu estava na mesma situação que vocês estão hoje. E a gente sabe o quanto a gente tem depositado expectativa num momento como esse, o quão importante é. Então, de novo, parabéns para todos. Vocês são vencedores. A gente já olha para vocês de uma forma muito diferente. e, obviamente, que é muito breve poder ter contato com uma parte importante de vocês. Só falar um pouquinho de mim. Eu estou aqui na Votorantim há seis anos. Eu vim para cá logo depois da crise financeira como diretor financeiro. E, a partir do ano passado, assumi a presidência da holding dos negócios. E o Raul Calfar, que me antecedeu, fui para o conselho. Então, eu sou casado, tenho duas filhas. Uma acabou de se formar também em administração. E me lembro no hangout ano passado, eu dizia que ela estava ali, entre estágio, coisa e tal. Ela, de fato, acabou a GV e está trabalhando, está super feliz. Então, a gente também vivenciou muito essa situação que vocês estão vivendo em casa. Portanto, dá para entender bem o momento que vocês estão passando. Eu sou formado em economia na PUC, do Rio de Janeiro. Fiz mestrado em administração no COPIAD, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, com uma extensão na Wharton, que é na Universidade de Pensilvânia, na Filadélfia. Bom, o que é Votorantim? Votorantim é uma empresa quase centenária. 2018, a gente faz 100 anos. Acho que, não sei se todos sabem, mas a gente começou com o negócio têxtil. É um grupo que se transforma constantemente, vem se adaptando e mudando bastante. Hoje, a gente tem alguns negócios principais. Vou citar os maiores, que a gente está no negócio de cimentos. A gente tem a liderança no Brasil, é a oitava maior companhia, se a gente olhar, a soponista de volume global. A gente está no negócio de metais. Temos especialmente polimetálico de zinco e cobre, com operações no Brasil e no Peru. Temos também a CBA, que talvez vocês conheçam. É uma precursora no setor aqui no Brasil, uma precursora no setor de alumínio. A gente está na Votorantim Energia. Para aqueles mais curiosos, devem ter visto, talvez, um anúncio nos jornais hoje, dando conta do nosso ingresso na geração de energia eólica. Até então, nós éramos geradores de energia hidráulica, basicamente. Estamos nesse negócio há 60 anos já, em grande maioria para consumo próprio, mas agora para clientes, para terceiros também. A gente tem uma sociedade, participa como co-controlador da Citrosuco, que é líder na produção de suco de laranja no mundo. A gente também é sócio-controlador da Fibra, uma empresa aberta, de grande destaque, também uma líder na produção mundial de eucalipto branqueado de mercado. Então, é uma indústria, vamos dizer, é um portfólio de companhias de indústria de base, basicamente, capital intensivo e que, portanto, precisa de escala. E porque precisa de escala, sempre nos leva a buscar posições de liderança, posições de destaque. É assim que a gente costuma jogar o jogo, é assim que a gente se sente à vontade. Conquistar essas posições para nós foi sempre muito relevante, mas sempre muito dependente de ser fiel aos ditames do nosso cliente. A gente aqui tem atender o cliente como uma verdadeira religião. O que pode parecer estranho para uma empresa é que todos acreditavam ser uma empresa comunitizada. Na verdade, a gente é muito orgulhoso, se sente muito orgulhoso de ser um campeão da economia real, mas não é uma economia real qualquer. É uma economia real onde o capital humano é valorizado, é uma economia real onde se inova a cada dia. É uma economia real onde se busca ter um compromisso socioambiental que não é modismo, é uma coisa que sempre fez parte da nossa vida, cuidar das comunidades que nos cercam, cuidar do ambiente. E a gente acaba indo além disso, com esse compromisso. Só para dar um exemplo, a gente transformou em reserva privada uma área de 31 militares do estado de São Paulo, de Mata Atlântica, essa área originalmente foi formada e comprada para proteger uma bacia no Vale do Ribeiro, no Rio de Juquiá, onde nós temos sete hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas. E já com uma visão precursora e vanguardista a seu tempo, porque isso tem décadas que foi feito, a Votorantim, então, criou essa proteção das águas para, obviamente, poder manter de uma forma perene, sustentável, a geração de energia hidráulica para o negócio de alumínio, nesse caso particular. Então, a nossa vida é cercada dessas questões. Quando a gente para para pensar em diversidade, por exemplo, em aceitação das pessoas como elas são e do seu talento, outro dia a gente estava discutindo aqui de um negócio percurioso, de um documento que em uma pesquisa muito bacana foi encontrado, dando conta de que no início do século XIX, ainda nesse negócio de tecelagem, a gente fez um documento público atestando a igualdade de direitos, de vencimento, salário, tudo entre homem e mulher. Vocês vão lembrar que no início do século XIX era bastante difícil, efetivamente, que esse tipo de consideração existisse. Então, sempre teve uma vanguarda com a consideração com as pessoas, com o ambiente, e acho que por isso mesmo a gente consegue se renovar todo o tempo, consegue ir para frente e fazer esse grande grupo que hoje já está em mais de 20 países e continua se expandindo e criando oportunidades para que quem venha trabalhar aqui conosco tenha verdadeiramente uma janela para o mundo. Muito mais do que vir trabalhar num grande grupo, sério, ético, sólido, você aí abre um janelão para o mundo, hoje você tem essa janela no seu iPhone, no seu computador, mas eu tenho certeza que com o conjunto de pessoas que você encontra aqui, você ainda encontra mais e mais maneiras de se conectar com quem está aí fora. Então, para mim tem sido muito bacana, como falei, estou aqui há seis anos e tem sido um privilégio trabalhar aqui, tenho encontrado pessoas incríveis, empreendedoras, que correm até o risco de forma calculada, estimada, responsável, e isso tem feito com que a gente possa sempre dar passos para frente, sempre possa olhar para o nosso desenvolvimento, podendo olhar para trás sem se arrepender, mas também podendo olhar para frente com uma esperança muito grande. Eu acho que é desconhecimento de todos, quer dizer, Votorantim é um nome extremamente vinculado ao desenvolvimento da indústria brasileira, mas hoje eu acho que a Votorantim, além de ser um importante representante da indústria brasileira, se tornou muito mais do que isso. Bom, acho que especificamente sobre a experiência inicial que vocês vão vivenciar aqui no programa, eu só queria fazer uma observação bem rápida, que é, quando vocês entram aqui no programa de trainee, logo, logo, vocês travam contato com jovens talentos de dentro também, e junto com esse grupo de jovens talentos que já estão na companhia, vocês são alocados ao programa Potenciar. O programa Potenciar vai dar uma formação, além de uma complementação técnica, instrumental, a gente pretende realmente esticar isso na questão humanística, você tem desafios específicos, tem que desenvolver projetos ali, então você acaba conhecendo muita gente bacana que está na mesma que você, mas ao mesmo tempo cria uma rede de contatos interna que acaba te ajudando a navegar, a fazer escolhas aqui do teu futuro profissional, então é um negócio grandioso. Então esse negócio, acho que vocês têm que ter na cabeça, assim, quando olhar, especialmente quando comparar, acho que é um programa de muito sucesso. Uma outra coisa que a gente tem um compromisso muito grande aqui, e isso vale para a carreira de um profissional na companhia, mas de uma forma muito intensa e acelerada, ela é vivida pelo trainee, é que o programa de trainee, ele engloba três rotações on the job, específicas, e todas elas, ao final de cada uma dessas rotações, você tem uma avaliação, por um comitê de gestores, você tem oportunidade de falar dessa experiência, ela pode ser um projeto específico, ou algo que você consiga ter um resultado no final daquele período de rotação, e consiga ser avaliado por um resultado palpável que crie valor para a companhia. Então, desde o início, você é submetido, vamos dizer assim, à vida como ela é, né? Criar valor, trabalhar em questões que são relevantes, preferencialmente com vistas até a essa transformação permanente que se transformou ser um empresário, seja aqui no Brasil, seja fora. Isso é super legal. Uma outra coisa que eu também julgo muito interessante, a gente percebeu que ajuda muito, além de você chegar aqui e ter um buddy, né, que te ensina como é que anda pela companhia, mas é uma coisa que é mais... alguém que acabou de passar por essa experiência e tal, uma outra coisa que a gente entendeu que era muito importante é que o trainee, quando chegar, se tivesse logo acesso aos dirigentes. Então, a gente tem um compromisso aqui muito importante, todo diretor da companhia, ele é mentor de um ou mais trainees para que esse trainee, a todo tempo, tenha com quem conversar, entenda, tenha clareza sobre o direcionamento da companhia, possa discutir o seu futuro e ter um acompanhamento bastante objetivo, bastante próximo, né? Então, só peço a vocês que pensem nisso, retenho, é algo que a gente leva muito a sério, é algo que a gente julga como muito importante, é a principal porta de entrada, então é bacana, tá? Vocês estão concorrendo e buscando aqui um estágio, portanto, na Holding, né, que é a gestora dos investimentos, que olha o portfólio, a alocação de capital, a decisão de capital. Vocês estão olhando para vagas na Doutorantim Energia, como disse hoje mesmo, anunciamos publicamente um investimento de um pouco mais que um bilhão de reais em sete parques eólicos no Nordeste, uma empresa que cresce, uma empresa que está voltada para o cliente, para o mercado livre, tem uma capacidade consultiva incrível, e vocês estão olhando também para a Doutorantim Siderurgia, que é uma companhia que eu sou o conselheiro dela, estou muito próximo também, a gente tende a olhar, puxa vida, mas espera aí, Siderurgia, Tentecimento também, está concentrado no Brasil, será que não está sofrendo muito? Olha, eu só queria deixar a seguinte mensagem, Siderurgia, a gente está em aços longos, em particular, muito vinculado à construção, etc. A gente não pode esquecer que a gente vive num país que tem ainda um déficit habitacional de 7 milhões de habitações, tem um déficit infraestrutural que é imenso. Então, assim, o Brasil pode estar passando por um momento, talvez, de mercados não tão alviçareiros, mas a gente tem plena confiança no país, tem muita esperança que, com sabedoria, com equilíbrio, quem quer que seja governante nesse país, vai buscar potencializar o que ele tem de melhor. E nessa hora, a gente se encaixa que é uma beleza, a gente tem muita oportunidade e vai surfar essa oportunidade no futuro, eu tenho certeza absoluta. Então, de novo, quero agradecer a vocês por participar desse contato que a gente está tendo. Acho que estamos na hora das perguntas. Então, estou à disposição. Se quiser começar a mandar perguntas aí, acho que estamos prontos, né? E é isso. Tendo mais dúvida, pergunta agora, ou pergunta depois, mas pergunta, não fique em dúvida. Bom, veio a primeira pergunta do Luiz Henrique. Como gestores, assim, como a equipe, vide, enxerga o empreendedorismo individual? Bom, eu estava na minha fala, né? Que bom que você fez a pergunta, eu estava na minha fala. a gente aqui acha que trabalhar na companhia, você tem que atingir um grau de maturidade, mas um grau de empreendedorismo que te permita avaliar os riscos que você está fazendo e fazer. A gente não vive numa cultura que pode se permitir dizer não a novas ideias, dizer não a quem quer acelerar. Pelo contrário, a gente estimula bastante que as pessoas tenham uma visão empreendedora, que elas busquem soluções, que elas busquem o estímulo, a geração de ideias, a transformação de ideias em projetos, esses em novas atividades ou negócios, ela é permanente. Obviamente, muita empresa diz que faz isso, né? Mas talvez poucas tenham processos estruturados de inovação, seja uma inovação mais incremental, que eu acho que tal acesso de todas seja uma inovação mais radical, que talvez exija um conhecimento maior e até uma que seja disruptiva. E a gente tem isso também, quer dizer, a gente tem laboratórios que criam soluções incríveis de aplicação para os clientes, que criam soluções de aproveitamento de resíduos para que a gente também deixe de criar, ou seja, diminua os resíduos que deixe. Então, isso está em tudo que a gente faz e existe uma cultura que abraça o empreendedorismo, abraça as novas ideias e vocês vão ver que você acaba sendo engajado nisso, seja porque você vai estar num projeto que trata disso, seja porque vai ter um programa de ideias que vai tentar buscar o que está na tua cabeça. é uma cultura, como falei, que fomenta isso. Portanto, não resta dúvida que quanto mais você queira se arriscar desde que de uma forma calculada e buscar empreender, isso vai ser muito abraçado aqui. Ok, quais são os principais desafios do Grupo Votorantim levando em consideração o cenário econômico brasileiro atual? Volta para ver quem fez, por favor. Obrigado. foi a Juliana Rosa e a Priscila Comora. Olha, os principais desafios da Votorantim, lembra que a Votorantim não está só no Brasil, a gente tem alguns negócios que são mais concentrados no Brasil, alguns negócios que são mais globalizados, outros que são multidomésticos. Então, como um bom exemplo de um negócio que é multidoméstico é o cimento e a gente está aí em 13 países. No aço a gente está em três países diferentes. Mas, de fato, a gente ainda tem uma concentração relevante, raízes profundas no Brasil e o que acontece aqui importa, não há dúvida nenhuma. Só que esse portfólio de companhias que a gente tem, ele tem uma real diversificação. Então, na hora que você tem um pouco mais de sofrimento aqui, você tem uma resposta positiva nos negócios mais globalizados e isso tende a se compensar. Então, isso faz com que a gente navegue águas turbulentas de uma forma bastante mais tranquila do que faria se a gente tivesse excessivamente concentrado sem essas alternativas. E a outra é o seguinte, o que faz com que a gente encare esses desafios conjunturais macroeconômicos com tranquilidade é o fato da gente o tempo todo buscar eficiência e produtividade, estar com o custo em dia, estar com os talentos certos especialmente ter uma visão de longo prazo. O nosso capital é um capital paciente. Eu quero lembrar, o doutor Antin está em negócio há quase 100 anos, pretende estar por muito mais do que isso, estar em negócios que tem uma intensidade de capital que exige que você, inclusive, pense a longo prazo. Tanto a gente constrói negócios muito dirigente e disciplinado em tomar decisões aqui de investimento, por exemplo, que sejam muito robustos. E isso faz com que a gente esteja tranquilo. A gente tem uma estrutura de capital também conservadora o que adiciona essa tranquilidade. Então a gente está capitalizado, não tem um nível de alavancagem financeira que seja inapropriado por um momento como esse e acredita muito na força dos nossos negócios e com isso a gente passa por momentos como o de hoje. Bom, o Eric Fuchs, acho que se diz assim, desculpe se não for, pergunta apesar de serem no mesmo grupo há muitas diferenças de cultura entre as empresas blá, blá, blá e se as diferenças são percebidas pelos funcionários. Bom, as empresas, elas apesar de terem uma origem, uma origem, uma gênese comum e tem um controlador comum que é uma família que tem lá seu DNA cultural de austeridade, de meritocracia, de dar oportunidade, de desenvolver pessoas. Tudo isso é comum às empresas e eu quero crer que existe uma percepção nítida de que existe esse grande denominador comum cultural em todas as companhias. Tendo dito isso, os negócios, eles estão em ciclos de desenvolvimento diferentes, eles são afetados pela economia mundial ou não, de uma forma diferente e cultura é uma coisa que sempre numa cultura organizacional você vai encontrar elementos que são os elementos dominantes hoje, outros que são residuais, que já fizeram sentido no passado, mas que transformaram com o mundo, se transformaram com a própria companhia e tem aspectos que são mais aspiracionais. Eu diria que entre aspectos dominantes que são o core, isso você vai notar em todo lugar. Os aspiracionais, eu acho que muitas vezes as pessoas têm uma percepção mais concreta ou menos concreta de onde a gente está. Agora, sem dúvida nenhuma, o conjunto maior de valores e de crenças ele é percebido de uma forma bem homogênea, pelo menos a gente quer crer que sim. A Bruna Nisch gostaria de saber qual a importância da meritocracia e do reconhecimento da trilha de carreira da vida. Nossa, eu só tenho a agradecer as perguntas que vocês fazem, realmente. É o seguinte, a gente aqui, não só uma vez por ano, mas mais do que uma vez por ano, a gente tem um processo formal, além de você ter conversas sobre o teu desempenho ou o teu potencial, seja com o teu mentor, seja com o seu gestor, você tem um processo que é o sistema de desenvolvimento da Votorantim que ele avalia muito claramente dois eixos, o leixo do teu desenvolvimento, do teu desempenho, na verdade, e do teu potencial. E a todo tempo isso é discutido, existem colegiados a todos os níveis de gestores que discutem, então você não vai estar sujeito ao sabor do seu gestor, digo, olha, eu acho isso, não tem achismo aqui, é bastante científico, quer dizer, é observação comportamental, é resultado, é meta, é potencial, é muito baseado em agilidade de aprendizado, que também tem uma base empírica e científica muito grande, então, são conceitos bastante bem absorvidos aqui, e, portanto, criam, vamos dizer, uma real oportunidade para que todo mundo faça a capacidade que elas têm de evoluir, então, eu quero que você tenha certeza absoluta, Bruna, que meritocracia, aqui é uma coisa que a gente segue religiosamente, e é um estímulo muito grande para todo mundo saber que é assim. Opa! Priscila Comor e Renan Valadares perguntam quais são os principais desafios de um treininho na Votorantim e qual é a relação dos treininhos com os gestores e diretores no desenvolvimento de projetos. Bom, o maior desafio do treininho é o seguinte, não se venda porque você não é. A hora que você entrar aqui, significa que existe uma aderência cultural, você está aqui pelos seus próprios méritos, tem um monte de gente que gostou de você, portanto, seja você, seja mestre de propósito e trabalhe duro, trabalhe com um interesse maior de criar valor para a companhia, trabalhe com base em uma agenda que seja uma agenda coletiva, que seja uma agenda de um objetivo comum, que não seja uma agenda individualizada, pequena. Pensa grande, você vai ser muito respeitado assim aqui, tem espaço para caramba para quem pensa assim. Os projetos são muito simples, também, o projeto treininho e ele desenvolve esses projetos no potenciar e nas rotações. Existem critérios muito objetivos, existe uma banca que avalia ao final de cada rotação o projeto que você vê, ele é avaliado pelos gestores, ele é avaliado pelos diretores também e a todo tempo você vai ter acesso, como já falei no início, a como foi feita essa avaliação, por que foi feita essa avaliação e vai ter também a discussão com o seu mentor que vai te ajudar a interpretar tudo isso, te direcionar, você vai ter um feedback constante aqui sobre o seu desempenho, do que seria interessante para o seu desenvolvimento aqui, é tudo feito às claras de forma a que você tenha toda a oportunidade que você busca porque isso nos interessa também, interessa que você se desenvolva, interessa que essa promessa que vocês são se realize aqui para nós também. A Virgília Comar pergunta, em relação à crise energética, quais são as perspectivas da Votorantim Energia? Crise energética, vamos lá. A Votorantim acredita que tem as capacidades e as habilidades para gerir não só a energia que gera para alto consumo, porque a gente tem empresas que são energo-intensivas de metais e tal e que usam dessa energia que a gente gera, mas a gente hoje também desenvolveu uma carteira de clientes no mercado livre e hoje eu acho que a gente ranqueado já chegou a terceira posição no volume de negócios no mercado livre brasileiro com clientes finais. Então já é mais uma capacidade que a gente desenvolve aí. A crise energética, o Brasil tem uma matriz que é muito concentrada em energia hidráulica e imagino que quando a pergunta se refere à crise energética ela se refere a, vamos dizer, a esse acúmulo de estações mais secas e que levou a uma ameaça bastante grande de fornecimento de energia. Hoje isso está bastante afastado, infelizmente, devo dizer, pela queda de demanda industrial e mesmo consumo residencial no Brasil. Portanto, a gente vê que hoje os reservatórios brasileiros no curtíssimo prazo a gente vai entrar na estação úmida com um pouquinho mais de água do que, por exemplo, no ano passado, por aí vai. Então, assim, crise energética é uma coisa conjuntural. Agora, o que a gente sabe? Sabe que o Brasil vai crescer, sabe que tem uma possibilidade muito grande e uma importância de diversificar a matriz energética brasileira para outras energias partes das quais a gente acredita continuarão a ser renováveis. Esse é o nosso nicho e atrás da energia renovável, seja hidráulica, agora eólica e futuramente, quem sabe, a solar são as fontes de energia que a gente vai buscar. A gente está bastante concentrado em geração, portanto, a gente está buscando criar mais oferta aonde a gente imagina que houve o problema. essa crise energética é basicamente uma crise que eu acho que já está superada, mas é uma crise de oferta. Então, a gente está atacando na ponta que a gente acha que está correta e que é aumentar a oferta. O Anilton Cardoso pergunta como a VIDE passa os planejamentos macroestratégicos para as empresas do grupo? Isso é muito simples. A gente tem um ciclo de planejamento que envolve um diálogo estratégico, a partir do qual a gente, então, entra numa discussão de cenários e aí o planejamento estratégico propriamente que requer um planejamento com projeções multianuais e tal. A gente, aqui na VIDE, coordena a discussão que é feita com as empresas, com consultores externos, com outros economistas e a gente tem uma modelagem macro que é passada para as empresas e as próprias empresas têm um detalhamento macro, porque há todo cenário global, brasileiro, etc., isso tem um reflexo em preço, demanda, então, essa é uma discussão, na verdade, que é bastante interativa, bastante profunda, mas ela não é assim uma coisa que a Holden vira e fala, olha, a premissa é essa, toma. Não, existe uma discussão de cenários baseada em modelagem econométrica, modelagem essa que continua nas companhias para que elas, nas companhias, desenvolvam também critérios e premissas específicas para seus mercados. Então, é uma discussão bastante aberta, bastante profunda e bastante inclusiva. Afonso Ronsetti pergunta se a cultura da Votorantim fazer investimentos em inovação tecnológica. Olha, a gente acabou de introduzir uma nova tecnologia na VE, que a gente nem tinha, que é de geração de energia eólica. Para você ter uma ideia, a gente, sei lá, falei de resíduo, então vou falar um pouquinho mais de resíduo. A gente desenvolveu uma capacidade de pegar o resíduo do processo de concentração do zinco e adicionar isso à produção, ao clinker, que é, na verdade, é um material que a gente usa para fazer cimento, sem querer muito entrar em detalhe, e a gente consegue, ao invés de jogar um resíduo de volta na natureza, calcinar, vamos dizer, essa argila, que é esse resíduo que sai do processo do zinco, calcinar isso, juntar, moer para fazer cimento. A gente usa também outras argilas pozolânicas, que é uma coisa que a gente desenvolveu para também combinar com o clinker e aí moer, fazer cimento, que é algo que cria uma economia na utilização de água, de energia enorme, além, obviamente, de você acabar jogando muito menos CO2 na atmosfera, portanto, altamente favorável. Então, a gente olha para a inovação, seja na aplicação de produto, como eu disse, seja, porque a gente trabalha com recursos naturais e tal, seja no tratamento do resíduo, e reciclando o máximo que a gente pode. A gente tem trabalhado em outra área que a gente tem trabalhado enormemente também de inovação são insumos energéticos alternativos na queima dos nossos fornos em troca de combustíveis fósseis. Então, essa substituição de combustíveis fósseis não renováveis por lixo, por resíduo, pneu, quer que seja, também tem sido permanente. Mas são só alguns exemplos de muitos que a gente estimula aqui, como havia dito, esse é um processo permanente para nós. Fábio Santos pergunta, mesmo com o Brasil em recessão, a Votorantim teve aumento de 7% na sua receita líquida. Nesse contexto de crise, a que se deve esse sucesso? Bom, obrigado, não é sucesso, também não é coincidência. É aquele efeito que eu falei para vocês, a gente tinha alguns investimentos feitos que chegaram ao mercado, tanto no Brasil quanto fora, responde por parte desse crescimento, independente da crise, a gente se posicionou no mercado e cresceu, a gente também exporta e tem negócios fora do Brasil. Na hora que você consolida as exportações do negócio fora do Brasil com o nosso câmbio desvalorizado, é um pouco daquele efeito de diversificação que eu falei para vocês, isso também contribuiu para que no consolidado as nossas receitas também se vissem positivamente afetadas. Camila Reis, qual o peso da sustentabilidade ambiental nas decisões da Holding? Existe uma preocupação em minimizar os impactos da empresa no meio ambiente no momento de decidir os novos investimentos? Boa essa! Olha, a gente aqui trabalha matrizes de risco estratégicas que são parte dos nossos conselhos e a gente aqui na Holding olha com muita atenção com respeito ao portfólio e com respeito a cada companhia. nós trabalhamos com recursos naturais a gente tem uma preocupação com o meio ambiente que é enorme e parte da gente considerar que pode se perenizar portanto ter um negócio sustentável é dar uma atenção muito grande ao aspecto ambiental mas não só ele ao social também isso faz parte das nossas decisões de investimento com toda certeza e vai muito além dos cálculos que a gente tem que fazer considerando os custos associados a estar conforme com leis e regulações a gente na verdade busca a todo tempo se antecipar a demandas da sociedade e fazer mais do que o que é regulado ou estabelecido em lei mas o que a gente acha que é correto segundo a nossa melhor leitura portanto questões como tratamento de resíduos como já falei isso pra gente não custa isso faz parte do investimento pra que a gente possa operar pra que a gente tenha uma real licença para operar então é uma coisa super levada a sério são perguntas muito profundas checklists que são verdadeiras listas de lavanderia que todo mundo aqui que trabalha com investimento sabe que tem que cumprir portanto é muito levado a sério Arthur Franco pergunta além das hidroelétricas e parques eólicos quais outras energias sustentáveis que a botulantia e energia enxerga o potencial futuro eu mencionei a solar a gente está olhando muito seriamente a solar e vem sempre uma discussão se solar pra que ela vai ser melhor pra geração de energia distribuída ou geração concentrada e se vai haver ou não alguma ruptura tecnológica que mude substancialmente o custo de investir nessa tecnologia então são questões importantes que a gente está olhando pra solar a gente acha que tem um campo muito importante pra energia solar também no Brasil além da eólica mas a gente considera também que tem bastante no prato já pra trabalhar então entre hidráulica que não paramos eólica que acabamos de começar e solar que a gente está estudando profundamente eu acho que a gente aí já tem diversão pra bastante tempo então por hora é aí que a gente está olhando Melissa Mendes pergunta percebe a comunicação prática no controle acionário familiar de uma holding tão grande como ela era o controle familiar e o tamanho sensacional olha até agora a gente tem sido capaz de reciclar capital gerado pela própria companhia e crescer de uma forma sustentável e num ritmo vamos dizer bastante desafiador até o que permite que isso aconteça é que apesar do controle familiar esta é uma família que cultiva entre seus valores a simplicidade austeridade nunca foi uma família de exigir dividendos altos e sempre foi uma família extremamente unida e comprometida com o negócio e que reinveste uma parte substancial do que gera nos negócios nos próprios negócios tá tendo dito isso a gente já participa de empresas abertas não há nenhum preconceito pelo contrário a gente também tem empresas nas quais a gente tem sócios portanto sempre quando a solução pra busca de capital próprio for buscar sócio ou abrir capital sempre quando faça sentido essa hipótese será discutida será obviamente aceita se ela fizer sentido a todo tempo portanto não existe um preconceito nenhuma limitação de capital como não houve até hoje mais alguma não? bom eu acho que por hora as perguntas estão acenando aqui que as perguntas adicionais que vieram tem um cunho talvez mais processual operacional do programa então queria com isso encerrar a sessão de perguntas e respostas aqui comigo e chamar o meu chará de volta que eu acho que vai fazer as considerações finais sobre o programa obrigado a vocês boa sorte tchau bom pessoal queria reforçar as palavras do João de fato são poucas as empresas como a Votorantim que acreditam tanto que investem tanto no desenvolvimento de jovens treinistas como nós como eu esse ano então eu enquanto ex-candidato que estava exatamente no lugar de vocês fico muito feliz de poder fazer parte de um grupo como o Grupo Votorantim a gente até acompanhou ali de fora muitas perguntas foram feitas muitas perguntas muito interessantes mas esse bate-papo essa troca ela não se encerra aqui a gente acredita que no dia 15 gestores da Votorantim vão estar lá então a gente acredita muito que é um espaço de maior criação de vínculo entre a Votorantim e vocês enquanto candidatos então explorem muito desse momento para conhecer um pouco mais a empresa da nossa cultura e do que de fato a gente acredita até falando exatamente do muitas perguntas falaram sobre energia etc no meu caso especificamente no programa de potenciar eu estou diretamente envolvido em um projeto que é de avaliação da geração solar para a Votorantim a energia então enquanto treine eu tenho acesso direto envolvimento de protagonismo num ponto essencial e que é a estratégia do grupo e que eu acredito que não é uma coisa só de curto prazo agora durante o meu projeto mas algo que de fato gera legado e gera impacto para o grupo Votorantim como um todo então realmente acreditem que vocês enquanto treineis futuros treineis da Votorantim tem muito espaço para crescer aqui dentro e se envolver em questões de um cunho muito estratégico para o grupo não são questões triviais realmente a diretoria ela aposta muito no nosso desenvolvimento mas ela quer retorno então a gente é colocado diretamente em questões chaves para o grupo do Votorantim então realmente eu atesto a validade de tudo que o João falou bom com relação a próximos passos dia 15 agora desse mês a gente vai ter oportunidade de se conhecer um pouco melhor na dinâmica então todos vocês vão vir aqui para São Paulo e nessa etapa a gente vai fazer as primeiras questões presenciais etc vocês vão ter oportunidade de conhecer gestores e conhecer um pouco melhor a Votorantim e os aprovados nessa etapa vão seguir para o momento de painel que vai ser no dia 23 também desse mês informações relativas a esse segundo momento vão ser enviadas posteriormente então a priori dia 15 é a próxima etapa do processo nós tanto quanto vocês estamos muito ansiosos por esse momento para conhecer melhor os futuros candidatos da Votorantim e quiçá os futuros treinis da Votorantim então mais uma vez a gente gostaria de agradecer a participação de todos foi muito bom ter esse momento aqui hoje e a gente se vê no dia 15 muito obrigado pessoal e a gente se vê